Fala galera, seja muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da maior loja da Nike da Zona Sul de São Paulo. Aqui você encontra tênis, roupas e acessórios originais da marca com bons descontos. Aqui também está rolando aquela promoção bem bacana de 50% de desconto na compra de dois produtos, o segundo de menor valor sai com 50% de desconto. E você que curte esse tipo de conteúdo, já deixe o seu like que fortalece demais esse trabalho, se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos como esse. E eu encontrei aqui o modelo do Air Max SC saindo por R$ 399,99. Este modelo como segunda peça sai por R$ 199,99. Para os fãs da linha Air Max, aqui vocês encontram muitas opções. E aí galera, está curtindo mais essa novidade? Deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Ele é muito importante para eu entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. E eu encontro aqui o modelo do Air Max 97 saindo por R$ 899,99. Este modelo como segundo a peça sai por R$ 499,99. E você que está à procura de algum modelo específico, deixe aí nos comentários que estarei procurando nas próximas visitas. Para quem está à procura de modelos de basquete, encontrei aqui o Precision 6 saindo por R$ 299,99. Este modelo com desconto está saindo por R$ 149,99. Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal toda semana temos novidades para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. aqui vocês também encontram vários modelos do Lebron. Aqui no canal temos no canal e acompanhe as novidades do Lebron. Neste corredor vocês encontram boas opções para a corrida. Estão usando o seu portal. Estão usando alguns pedidos para a corrida. Neste corredor. Neste corredor. Estão usando este corredor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Se liga nesse modelinho do Air Max 90 Futura saindo por R$ 799,99 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto